O Atlético com a camisa número 11, na vaga do 10, Paulinho, as três primeiras. O Alisson. Esolando, tentando a sua primeira vitória em Clássicos em Minas Gerais. Segundo tempo, Igor Gomes. Escapou muito bem do Ramiro. O Ramiro só agora vai na bola. Ramiro no Cruzeiro. O Rafael Cabral, Ian Lucas. Rafael, equipe atleticana. Vargas subiu contra o Ramiro. Igor Gomes tentou sair, tocou no meio com o Igor Gomes. O carrinho do Neto. Autorizou, lá vai o Hulk, deixou passar o Igor Gomes. Na bola lá o Davó, que acabou de entrar. O Hulk está na área, Vargas também, Igor Gomes bota a bola lá. Pegando de graça para o Bruno Rodrigues. Passa pelo Nicão. Ramiro disputou a bola com o Igor Gomes. Nicão. Muita coisa ainda para acontecer no jogo. Amarelo para o Igor Gomes. No São Paulo ano passado, o Nicão ficou bravo com o Igor, Igor, Igor. Não entra desse jeito. Toca de volta. Igor Gomes tenta inverter a jogada. Wilson jogando como lateral. Igor Gomes. Está gritando ali ao lado do campo e gesticulando para o time do Cruzeiro avançar, sair ali do campo de defesa. Mais descansados também, até com o intuito de reforçar um pouquinho mais a dinâmica. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do.